Olá, cavaleiros e paladinás, eu sou o Dan e sejam bem-vindos à Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir com os nossos vídeos de Nanatsu no Taizai, mais uma vez, seguindo a nossa série dos incríveis poderes, dos assustadores poderes da nova geração. Bem, como a gente sabe, a gente já falou sobre o filho do Ban, sobre o filho do King, e também sobre o filho do Meliodas, é claro. Mas muita gente mesmo me deu nos comentários para continuar essa série, e principalmente, falando sobre o filho do Zeldris e da Gelda. Não só isso também, como se vocês quiserem, a gente pode trazer outros personagens, mas, é claro, eu preciso que vocês comentem aí embaixo quem vocês querem que apareça nos próximos vídeos, fechou? E hoje eu conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, gostei aí embaixo, e, é claro, se inscrever no canalzinho da Fornovo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, como a gente sabe, uma nova geração de personagens e Nanatsu no Taizai está para surgir a partir de agora. Como a gente sabe, vai existir um novo mangá, e, aparentemente, já temos quase uma confirmação de quem serão os protagonistas. É claro que o filho do King e da Diane, do Ben e da Elaine, e do Meliodas e Elizabeth, obviamente, vão aparecer nessa série, e, possivelmente, eles já serão os três dos quatro cavaleiros que dão o nome à nova temporada. Mas, olha só, será que apenas eles vão trazer uma nova geração para Nanatsu no Taizai? A gente não pode esquecer que uma boa parte dos acontecimentos atuais de Nanatsu no Taizai vieram de 3 mil anos atrás, e muito disso pelo desejo de Zeldris de ficar ao lado da Gelda. Muito do que ele fez, muito porque ele lutou, era para estar ao lado dela. E a gente sabe que ela foi muito importante a ponto de ganhar até mesmo um Gaiden, que teve como seu foco principal apresentar indiretamente essa personagem para a gente, para tudo o que viria a acontecer no futuro. Como a gente sabe, o Zeldris, há 3 mil anos atrás, precisou se separar da Gelda. Tudo isso por causa do seu pai. O rei acreditava que ele seria fraco se tivesse sentimentos, e por este motivo, ele queria acabar com o relacionamento do garoto para que ele fosse mais parecido com o seu irmão Meliodas. Ele já sabia desde o início sobre o que o seu filho sentia, mas depois disso, ele viu que perdeu seu filho mais velho para os sentimentos, já que o Meliodas conheceu a Elizabeth. Então assim, o rei decidiu imediatamente acabar com a relação entre Zeldris e Gelda. Assim, ele basicamente inventou vários e vários boatos, olha só. Foi dito em Nanatsu no Taizai que o rei dos vampiros e Seraf, ele estava planejando trair o rei dos demônios na grande guerra. Tudo isso para pegar o seu posto para ele, e bem, se tornar o mais poderoso ali. Mas a gente sabe que no meio de toda aquela batalha, os vampiros não iriam conseguir vencer todo mundo ali. Eles não iriam ser pares para o clã das deuses, então para que eles iriam querer tomar a frente de uma guerra? Não tinha muito motivo para eles fazerem isso, mas aparentemente ele queria fazer. O rei Seraf, mesmo estando em menor número, queria atacar todo o clã demoníaco. Foi essa a história que foi contada para a gente, e depois a gente descobriu que não foi bem assim que aconteceu. O pai de Zeldris tomou essa decisão, ele inventou tudo isso, falou sobre essa traição, simplesmente para ordenar que o seu filho mais novo atacasse e destruísse todo o clã da sua amada, acabando completamente com os vampiros. E o Zeldris não podia se recusar a fazer isso, e mesmo assim, ele sabia que algum dia ele poderia se tornar o rei, mas ele não queria estar num reino sem ter Gelda ao seu lado. Então o que ele fez? Ele decidiu selar completamente todo aquele clã, para um dia depois que ele conseguisse o reinado, ele trouxesse todos de volta para que ficassem ao seu lado. E não foi só isso que aconteceu também. O rei tinha dado essa missão para acabar com todos os vampiros para o Zeldris, porque ele sabia que a Gelda era a princesa, ou seja, uma das vampiras mais poderosas. E a gente sabe que ela é tão poderosa assim, porque na atualidade, na Natsuno Taizai, quando ela retornou, ela foi capaz de sobreviver a um ataque do rei dos demônios, e depois disso, atacar aquele cara. Então sim, ela é muito poderosa, e a gente já viu que ela se encontrou com Meliodas antes dos Zeldris conseguirem escapar do selo, e ali ela tentou abandonar sua vida, porque dizia que não fazia sentido viver sem os Zeldris. Então é claro que, obviamente, a gente pode ver sim o filho dos Zeldris e da Gelda. E agora então, já conhecendo a história dos dois, o que eles viveram para conseguir ficar juntos, a gente precisa falar dos poderes que seu filho vai ter, afinal, eles foram embora juntos, os dois meninos, Zeldris e Gelda, para viverem sozinhos suas vidas. Eles conseguiram realizar o seu sonho. E então, o filho pode fazer parte disso, e vamos ver os poderes que ele viria a ter em Nanatsu no Taizai, na nova geração. Como o nosso foco principal até esse momento foi falando da Gelda, vamos continuar então falando sobre ela, sobre os poderes que ela passaria ao seu filho, afinal, ela tem muita coisa guardada, por mais que não tenha demonstrado muita coisa para a gente ainda no mangá. Como a gente sabe, uma coisa que é muito legal que ela vai passar para o seu filho, que ele vai herdar com certeza, é o fato de que a Gelda é praticamente imortal. A gente sabe que em algum momento ela pode perder a sua vida, porque ela disse exatamente isso para o Meliodas, pediu para que ele tirasse dela, já que ela não queria viver sem um Zeldris. Mas a gente também viu que, aparentemente, isso só pode rolar se ela quiser, porque a gente não sabe se existe uma maneira de vencer a Gelda. Além do grande e incrível poder do Sol, aparentemente não é muito fácil vencer um vampiro, porque a gente viu que o rei tinha tomado Zeldris como seu receptáculo, e ele estava evoluindo cada vez mais. Ele ainda não tinha chegado no seu ápice de poder, no seu ponto mais poderoso, mas mesmo assim, ele já estava mais forte do que qualquer outro inimigo que havia surgido no nosso grupo de sete. Só que mesmo assim, a Gelda teve coragem de diretamente o enfrentar. Ela foi para cima do rei, e depois disso ela acabou sendo atacada por ele. Aquele homem não teve dó nenhuma, e na verdade ele ficou furioso por a ver, por ver a moça que ganhou o coração do seu filho. Depois disso, a gente viu o ataque direto do rei para a Gelda, e a gente também viu os pecados capitais tristes, porque eles achavam que não tinha como sobreviver a isso, não tinha como ela conseguir escapar. E depois disso, a Gelda simplesmente voltou como se nada estivesse acontecendo. Ela colocou a cabeça no lugar e voltou para lutar. Literalmente ela colocou a cabeça no lugar. Ela conseguiu se erguer como se o golpe do rei não tivesse sido nada, então sim. Em questão de regeneração, ela era muito parecida com o que a gente viu com o Ban. Mas a Gelda a gente viu que ela fez a cabeça dela voar, e depois voltar para o lugar. Além disso, um outro poder, é que a gente não sabe se ela consegue fazer isso apenas com parte do seu corpo, ou se ela também tem uma magia capaz de controlar objetos, assim como o King e a Merlin conseguiam controlar certos objetos, fazer voar e tudo mais. Aparentemente a Gelda também é capaz de fazer algo assim. Ela se parece capaz de fazer objetos flutuarem com uma certa facilidade. Não só isso também. E por ser uma vampira, é claro que ela tem uma força física muito maior do que qualquer humano. A sua força é incomum, e é claro a sua velocidade também. A Gelda também é capaz de voar com tranquilidade, diferente do Meliodas e dos Eldris, que precisam utilizar o seu poder demoníaco para isso, ela só flutua mesmo. Ela tem um poder de levitação, ela é capaz de voar sim. E além disso também, ela parece ter o mesmo poder que o grande rei Sraff, o rei dos vampiros, que era o seu pai. Afinal, a Gelda, quando fez tudo isso na batalha contra o rei, estava de dia. E sim, a gente sabe que os vampiros não deveriam conseguir andar pelo dia, mas ela conseguia fazendo o que? Ela conseguia trazer a noite para uma certa região. A gente sabe que o rei Sraff foi forte o suficiente para trazer uma noite eterna para todo o reino de Endiburgo. Ele fez isso com uma facilidade tremenda, e passou até mesmo pelos arredores. Ali eles tomaram todo aquele lugar imediatamente. E a gente conseguiu ver no mangá de Nanatsu no Taizai, que a Gelda também é capaz de fazer a mesma coisa. A gente não sabe o alcance que ela tem, possivelmente eu acredito que seja o mesmo do rei, mas a gente vê ela utilizando apenas para se proteger do sol. Não só isso, como ela conseguia também ocultar completamente a sua presença. E ao do enquanto estava andando por ali, se protegendo, ela sabia que ninguém estava sentindo que ela estava ali. Ela conseguiu ocultar completamente sua mana, sua magia, para que ninguém sentisse. Enquanto isso, ela sabia exatamente quem era que estava batalhando. E tinha esse poder de uma forma tão precisa, porque ela sentia que eram os Eldris, mas não eram os Eldris ao mesmo tempo. E por fim, a gente sabe que ela conseguia afetar até mesmo o rei, mordendo ele. E quando faz isso com alguém, ela pode absorver completamente, ou deixar um pouco do seu próprio sangue ali, para que ela consiga se comunicar com o mundo mental. E possivelmente, se for alguém fraco, ela deve conseguir até mesmo controlar aquela pessoa. Ou seja, a Gelda já tem muitos poderes, e também tem várias maneiras diferentes dela usar. E ainda é claro, a gente sabe que a maior parte desses poderes estão completamente escondidos, completamente ocultos. E aí não dá para a gente citar muito do que eles podem fazer. Então agora a gente vai falar um pouco sobre os poderes dos Eldris. Galera, já dos Eldris, a gente sabe mais coisas para falar. E olha só, a gente já viu que o filho deles vão ser extremamente resistentes, fortes e muito rápidos, porque os vampiros são muito rápidos mesmo. Mas se é para brincar de velocidade, a gente não pode esquecer que os Eldris, aparentemente, era mais rápido até mesmo que o Meliodas. Ele era o espadachim mais velhor de todo o seu clã. E a gente viu que o garoto foi capaz de entrar numa luta de espadas, até mesmo contra o arcanjo, que possui o poder flash, e basicamente, conseguia se movimentar na velocidade da luz. É claro que os Eldris teve inicialmente uma certa dificuldade, mas quando ele apresentou o seu verdadeiro poder, e como ele utilizava a velocidade ao seu favor, a gente viu a diferença em velocidade dele para qualquer outro. E fica muito óbvio que esse, com certeza, seria um ponto forte do seu filho também. Afinal, tanto a mãe quanto o pai seriam muito rápidos. E a gente também sabe que o Zeldris é incrivelmente sério, talentoso, e por este motivo, ele também estudou muito. Ele conseguia manipular completamente, e com perfeição, todo o poder da Hellblaze. Ele era um dos melhores, utilizando as chamas demoníacas. Ele não chegava perto, é claro, do Mons-Pierre. Mesmo assim, ele estava num alto nível, e ele tinha uma ligação com as chamas, que era maior do que qualquer outra, porque elas faziam parte da sua magia natural também. Um dos poderes que o Zeldris mais utilizou, ainda nascido no Taizai, a gente sabe que o filho dele não vai ter, que era a magia God. E esse foi um poder que foi dado a ele, pelo seu pai, o Rei, e agora é uma magia que se perdeu completamente. Mas ainda assim, ele tem muito mais poder, como por exemplo o Hellblaze, que foi a mesma técnica que o Meliodas usou, para deixar uma cicatriz no Ban. Meliodas não usava muito desse poder, porque ele gostava mais de força física, mas o Zeldris focou completamente o seu estilo de luta, para usar essa habilidade. E ainda assim, ele demonstrou ter mais magias, como a Dizirai, e como a gente sabe, ele é capaz de gerar um grande raio. Vai diretamente ao seu oponente, que destrói praticamente tudo, e é um grande problema para qualquer um. E a gente não viu, mas com certeza se ele sabe essa magia, significa que ele aprendeu magias no seu mundo. Ou seja, ele possivelmente sabe muito mais, do que o autor demonstrou. Então ele deve ter muito mais conhecimento, sobre os poderes ocultos do clã dos demônios. Magias que a gente só sabe, que existe, porque a Merlin citou, que ela aprendeu todo esse conhecimento. Mesmo assim, o que chama atenção nos Zeldris, é os seus poderes, homens nebula, e também full reaction. Com o poder homens nebula, e full reaction, os Zeldris começam a se mover tão rapidamente, mover a sua espada tão rapidamente, e movimentar o Hellblaze, em uma velocidade tão incrível também, inimaginável, e consegue atrair qualquer um em sua direção. Ele se mexe tão rápido, que nem a gravidade, consegue aguentar com os Zeldris. E aí ele começa a puxar o seu inimigo, em direção a ele. E aí quando a pessoa se aproxima, para não contratarem, é aí que entra o full reaction. O poder das chamas, que basicamente manda a pessoa de volta, numa alta velocidade, e gera uma explosão. Esse seria o ataque e defesa perfeita, porque ninguém conseguiria se aproximar dos Zeldris, e também não conseguiria escapar. E esse é um poder, que ele com certeza vai passar para o seu filho, vai ser uma técnica que ele vai aprender, e com certeza vai ser uma técnica muito útil. Mas eu acredito que, vai conseguir utilizar sempre que quiser, ou ele não vai ter a mesma força, do que o poder dos Zeldris. Porque senão ele ficaria usando isso aí toda hora. E a gente sabe, que o hominus nebula tem um ponto fraco, que o Zeldris tem que estar trabalhando sozinho, porque os próprios amigos, também seriam puxados na direção a ele. E aí se o filho dos Zeldris, por exemplo, fosse fazer parte do grupo, ou fosse em missões junto com aquele grupo, ele não poderia usar esse tipo de poder, ou ele utilizaria uma variação diferente, talvez para puxar apenas o inimigo. E não todo mundo que está à sua volta. Por fim, como a gente falou nos outros vídeos, os itens que eles carregam, possivelmente, o filho dos Zeldris pode herdar uma espada curta, muito parecida com a que o seu pai possuía. A gente sabe que a espada dos Zeldris meio que derreteu. Mas a gente também sabe, que existe toda uma história por trás daquela espada. Para quem não percebeu, naquela espada havia o símbolo do clã das deuses. E eu acredito que o filho dos Zeldris, pode herdar uma espada parecida com aquela, porque já é o estilo de luta do seu pai, então fica mais fácil dele aprender. E também com um significado diferente. O Zeldris pegou aquela espada, para mostrar que ele era superior. E para dizer que ele estava vencendo os membros do clã das deuses, com uma espada que pertencia a eles, e que tinha o símbolo do clã deles. Mas agora, pode significar o laço entre os dois clãs. Pode significar que eles conseguiram finalmente alcançar a paz, e que não precisam mais lutar. E por esse motivo, o Zeldris pode dar uma espada daquela para o seu filho. Mas essas são todas as informações que eu consigo pensar sobre ele. Comenta aí embaixo se vocês têm outras ideias, é claro. E também os próximos personagens, se quiser que a série continue, fechou? E por hoje é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!